Olá, eu hoje vou falar da diminuição do nosso metabolismo e da dificuldade para emagrecer com o avançar da idade. Isso é uma queixa muito comum entre as mulheres. Primeiro vamos entender o que é metabolismo de uma forma bem resumida. O metabolismo são reações e transformações de substâncias químicas e nutrientes que ocorrem no nosso organismo para manter o nosso corpo funcionando, para manter o nosso corpo literalmente vivo. Nosso corpo é uma máquina. Para ele se manter vivo, ele precisa de energia, ele precisa de combustível. E esse combustível vem dos alimentos. Vários fatores podem interferir no metabolismo. A idade, o sexo, o peso, a altura, a dieta, o estilo de vida, se é sedentário, se pratica exercício físico. Por isso, por causa de alguns desses fatores, algumas pessoas são mais magras ou mais gordas. Algumas gastam mais energia ou menos energia do que as outras. Tem algumas pessoas que têm o metabolismo muito acelerado, que comem de tudo e não engordam. Outras engordam comendo alface e têm a maior dificuldade para emagrecer. Para a grande maioria das mulheres, o ganho de peso e a dificuldade para emagrecer começa na fase da periminopausa. Porque nessa fase, a nossa taxa do hormônio, o estrogênio, começa a diminuir. Aí, a partir daí, começamos a perder massa muscular. Comendo massa muscular, vamos estocando mais gordura. Também tem o fato de, nessa idade, nós diminuímos muito o nosso ritmo dos exercícios físicos. Muitas mulheres também, devido ao uso de fórmulas para emagrecer ou de dietas milagrosas, aquelas que prometem emagrecer muito e pouco tempo, acabam desacelerando o metabolismo. E, nessa fase, o nosso organismo acaba não respondendo mais à dieta de tantas loucuras que fizemos no passado. Mas e aí? O que vamos fazer? Se conformar com a obesidade? Não. Tem que reverter essa situação. Que, dependendo da mulher, pode ser mais ou menos demorado. E de que forma reativar o nosso metabolismo? Primeira coisa, comer a cada três horas. Tem que ser assim? Tem. O organismo tem que se acostumar a trabalhar novamente, em ritmo mais acelerado. E, comendo a cada três horas, ele se mantém ativo. Além disso, o organismo vai queimar calorias para fazer a digestão. Quanto mais saudável a alimentação, melhor. E mais rápido o processo de ativação do metabolismo. Dê preferência pelos alimentos integrais. Legumes, frutas, verduras e proteínas. Evite alimentos com farinha refinada, farinha branca. Tipo pão, macarrão, bolo. Prefira as farinhas integrais. A farinha branca, ela é facilmente digerida. E o organismo não tem muito trabalho em queimar, em transformar ela em calorias. Beba água. Beba água gelada. Já foram realizadas pesquisas que dizem que, se ingerirmos seis copos de água gelada por dia, nós podemos aumentar o nosso metabolismo o suficiente para emagrecer. Dois quilos e duzentos em um ano, sem o menor esforço. Pode parecer? Pouco, né? Mas para quem só faz engordar, isso é muito, não é verdade? Só bebendo água gelada? Outra coisa. Faça no mínimo 30 minutos de atividade física diariamente. Tem que ser diariamente? Deve ser diariamente. Pois se estamos querendo aumentar o nosso metabolismo, temos que fazer um trabalho diário, um trabalho consistente. Fazer o nosso organismo queimar todos os dias. Não dá para querer um bom resultado fazendo uma atividade física duas vezes por semana. Gente, quando eu falo de atividade física, vale qualquer coisa. Correr, caminhar, pula corda, nadar, subir, descer a escada, dançar. Musculação. Se a pessoa fizer direitinho o processo de reativar e acelerar o nosso metabolismo, vai demorar em torno de uns 30 dias. Pois é, essa é a minha dica de hoje. Dá aí uma turbinada no seu metabolismo para acelerar o processo de emagrecimento. Eu fico por aqui. Se você gostou, clique em curtir e deixe seu comentário. Obrigada.